E cadê a carne, hein, gente? Consumo da carne de boi chegou ao menor nível desde 1996, isso de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento. O motivo, é claro, é o preço. O consumidor olha, faz as contas e decide. Hoje eu vou levar a costela, né? É o que está num preço melhor. Eu sempre comprava colchão mole. Há um ano atrás custava R$ 19,00, hoje custa R$ 36,00, né? Para o estrogonofe do restaurante, Luciano tem feito alguns ajustes para driblar os preços mais altos. Estou levando ponta de peito. Uma carne boa, de qualidade boa, e que o preço está não tão acessível, mas tendo em vista as outras carnes, é o que a gente consegue suprir a necessidade no momento. Neste açougue em Cuiabá, as vendas de carne bovina caíram 50% desde o ano passado, na comparação com o ano anterior. Caiu muito, caiu muito o movimento do começo do ano para cá, caiu muito, e assim, as pessoas comiam muita carne vermelha. Em 12 meses, a alta acumulada das carnes em geral já chega a 35,68%, segundo dados prévios da inflação de maio. O principal fator foram as exportações. E ela foi impactada, sobretudo, pelo câmbio, que aumentou muito desde o ano passado. O próprio câmbio também encarece a ração para esse gado, o milho e a soja, que também vão ser exportadas por causa desse câmbio mais alto. E a própria demanda chinesa, que aumentou muito em relação à nossa carne. Com preços aquecidos, o Brasil atingiu o menor índice de consumo de carne bovina desde o início da série histórica da Companhia Nacional de Abastecimento, que começou em 1996. A estimativa é de que, neste ano, cada brasileiro consuma 26,4 quilos de carne, pouco mais de 4% a menos do que no ano passado, quando já estávamos em pandemia, e esse consumo já tinha caído cerca de 14% na comparação com 2019. O que muita gente tem feito é trocar carne bovina por outras proteínas, como o frango. Nesse momento, o brasileiro não é um povo que está sendo castigado duramente com a escassez de proteína. Ele está migrando de uma proteína para outra e lembrando que o Brasil, na soma de todas as proteínas, a carne de bovina, carne de frango e carne suína, a soma delas é um dos países de maior consumo agregado de proteína. Para não ficar sem nenhum tipo de carne, o jeito é correr atrás dos menores preços. Carne suína, asinha de frango, né? Sempre estamos olhando as promoções. Eu compro todos os dias tentando encontrar uma promoção melhor dessas misturas. Muita gente está comendo ovo também, né? Olha só... E aí E aí Obrigado.